Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? Então, nós estamos presos de tomar seus filhos de nós hoje. Não, eles são meus filhos! Você não pode fazer isso! Eu preciso de minha filha. Onde estão eles? Onde estão meus filhos? Ei... Você está bem? Eu só quero ir embora. Ei! Você não me permitiu ver meus filhos por dias! E quando eu finalmente posso ter uma conversa com minha filha? Essa visita é over. Por que é? É over. Não pode ser mais meses para transformar um plano de tratamento em uma forçada. O que são nossas chances? Ela foi abandonada dentro dessa instituição sob a falsa ideia de que isso foi o melhor para ela. Qual é a dúvida? Vai acontecer. salary do vezes, uma trou malai, uma árvore para cair. Deixa sua boaidade! Nosso antiquidad há cono��, Nós, vamos lá em! Vamos!